A gente aqui no Reload já falou algumas vezes sobre justiça ambiental. Nesse vídeo a gente vai dar um exemplo claro de como, mesmo uma energia limpa como a eólica, também pode causar um impacto perverso na vida das pessoas quando os projetos não levam em conta as comunidades onde serão implantadas. E aí, meus Reloaders? Eu sou Larissa Venturini e hoje a gente vai falar sobre como aqueles ventiladores gigantes de energia eólica estão atrapalhando a vida de uma comunidade no Agreste de Pernambuco. Eu não sei se você já chegou perto de uma, mas é uma barulheira. E se você que tá vendo esse vídeo já tá achando ruim, imagina pra quem mora do lado de um parque de energia eólica e tem que viver todos os dias com um barulho desses. É isso que acontece com os moradores do sítio Sobradinho, localizado no município de Caetés, no Agreste de Pernambuco. Desde 2015, que os moradores perderam o sossego por completo depois que um parque eólico foi instalado literalmente do lado das suas casas. Mas e se eu te contar que o barulho é o menor dos problemas? De acordo com os moradores do sítio Sobradinho, quando foram implantar o parque, tiveram que explodir algumas pedras pra colocar as torres eólicas. E nisso, algumas casas racharam. Eles até procuraram a Cubico Sustainable Investments, responsável pelas torres. Mas nada mudou. Os animais comuns na região foram embora incomodados pelo barulho. Relatos dos moradores dizem que já ouviram explosões e já viram algumas torres pegando fogo. Além disso, recentemente, uma das hélices despencou da torre, caindo próximo a uma casa, destruindo toda a vegetação onde caiu. Mas o desmatamento causado pela queda da hélice não é nada perto do desmatamento da caatinga que aconteceu por ali. Pra que os materiais das torres fossem transportados até o sítio Sobradinho, foi necessário construir novas estradas de acesso, destruindo uma grande área de vegetação nativa. E, de acordo com os moradores, também aumentou a violência na região, com assaltos. A Marco Zero tentou até um contato com a empresa Cubico Sustainable Investments, mas não recebeu nenhum retorno. Eles também foram atrás da Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, pra saber mais sobre as instalações das torres, se o assunto foi discutido com os moradores, se foi feito algum estudo na área, mas até a escrita do roteiro desse vídeo também não teve nenhum retorno. Então, se você ficou até o final desse vídeo, entenda que a gente não tá falando mal da energia eólica. O que a gente tá questionando é como essas formas de energia devem ser utilizadas e instaladas. Deve haver um estudo antes da instalação, pra ter certeza que o impacto dela vai ser pequeno, pra fauna, flora e pras comunidades próximas do local. A partir do momento que uma torre de energia eólica produz desmatamento, poluição sonora, afasta os animais da região e coloca em risco a vida dos moradores, ela perdeu o seu principal propósito, a de ser uma energia limpa. Esse aqui é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.